Jameis Brown Ô louco, que que é isso? Tem que ligar os dois aqui pra poder funcionar Ô Bareta, coloca no instante de disco, hein Vai derrubar ela aí, pô Olha gente, vou te falar, hein, Bareta Oi Ô, que revival é esse aí, meu? Você tá ficando louco, quer matar gente do coração, cara? Não, imagina Quer matar gente do coração, não é brincadeira, não A galera tá toda louca aqui Falando, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Quem é esse cara? Quem que é? Daniel Bareta aqui no programa revival de hoje Léobailer Arrebentou, velho, o pessoal no chat ali tá aqui, tá aqui, tá Vem mais pra cá, Léobailer, vem mais pra cá Vamos lá, tô fora não, tô fora Olha aqui, olha aqui o retorno do A galera que tá assistindo também Ou acompanhando a gente aqui, conectado Tanto no Facebook, como também Vem no... www.canaldj.com.br Programa revival Hoje aqui com ele, Daniel Bareta O DJ que foi DJ da New Night Club Totoapé, DJ da Popcorn DJ da Orion E DJ da Movie Isso aí foi um mix de todas essas daí É, na verdade, eu não toquei Acabei não tocando música da época Da Movie e da Orion, né É... Empolguei aqui, fiquei nos underground Se empolgou, hein Eu espero que a galera tenha gostado Pelo amor de Deus, a galera tá louca aí E desculpa pelo barulho É verdade ou é mentira, galera? Pra você ter uma ideia, DJ Tubarão na área O Fabrício Almeida, Kleber Augusto A galera que tá ali, a Val Todo mundo... Parabéns, Bareta Sombrito, obrigado Aí galera, obrigado no chat, obrigado aí A galera que tá no Facebook, todo mundo Damos um pico hoje de audiência aqui Vamos falar com o pessoal do chat Vai lá, Léo Bailer, você consegue chegar lá? Vai lá, vai lá, vai lá Léo Bailer, vamos ver Consegue chegar, não? Dá esse aqui, dá esse aqui Troca aqui, ó Isso Aí, agora fica mais fácil, né? Vamos, Léo Bailer vai correr até o nosso chat aqui O www.canaldj.com.br O Renato também tá conectado aí, parabéns Obrigado, Renatão Valeu, galera Essa galera que tá sintonizada aqui, ó Olha lá, quem tá conectado com a gente Obrigado, galera Conectada, não sintonizada, sintonizada, sintoniza na rádio Mas é, tá na mesma sintonia do canal DJ, isso é o que interessa Fala, Léo Bailer Vamos lá DJ Delzinho O Delzinho tá sempre com a gente aqui DJ Wesley 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 Miranda Aê Wesley, seu safadão Boa O Ricardo Ricardo, não dá pra ver aqui qual que é, ó Ricardo Mohr Ricardo Mohr Opa Herculoide LG Olha só esses nomes, esses nomes são muito legais Herculoide Eu lembro daquele desenho lá Os Herculoides, né? É, bacana, hein? Revival Eugênio Farias aqui, sempre com a gente aqui Camila 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 Presneda Edson Edson Lourenço Walter Gonçalves Mauro Vilas Mauro Vilas Boas Marcelo Batista Marcelo Batista André Dias Olha, é meu irmão ou não? Opa É o irmão do John Dias O cara que faz aqui O Dias Fábio Reis Um abração, Fábio Reis Falou, valeu O Guguinha Grande DJ Opa Replay O Kleber aqui, ó O Kleber Augusto É, tá pedindo o replay O bis dessa bagaça O Pix O Pix tá conectado com a gente aqui O Guguinha, DJ Stuck O Ricardo Stuck Guguinha Olha, deixa eu aproveitar que o Guga tá aí Ele perguntou o seguinte Mandou perguntar aqui pro Baretta Ele pediu, aliás Pra perguntar pro Baretta É, do dia que vocês saíram com o Fusquinha Abarrotada de discos Nossa senhora Essa é uma história que assim A gente tava A gente foi tocar Na matinê da Popcorn E o Guga tinha um Fusca azul Ah Aí E lotou a traseira de disco E fomos pra Popcorn tocar DJ Spare ainda Vários convidados Na hora de ir embora A gente pegou ali a ponte da Vila Maria Pra cair na Marginal Ah Meu amigo Estoura o eixo traseira do carro Do Fusca O Fusca sem eixo Começou a rodar Os discos voando E eu desesperado Por causa dos discos Não tava nem aí pra mim Pra ele Tava preocupado com os discos Disco era importante Disco era importante né E o Guga Os discos Vem pra cá Léo Baile Os discos Muito legal Foi assim Foi estressante né Lógico E depois de muito tempo A gente só dá risada agora com essa história Que legal hein Preocupado com os discos Léo Baile que tá aqui no chat Só tem medo de falar com a galera O Eduardo Cote E o Tom Hopkins Tá conectado com a gente Tom Opa Falou que você arregaçou Baretinha Obrigado Tom Aê O Manfred E o Reinaldo Manfred Show E o Eduardo Zulu Conectado com a gente Legal Mandar um abraço aqui pro Max Viana também Tá aqui Aê Max Viana monstro Faz parte do Dance Now Aê a galera que faz parte do Dance Now Estamos chegando aqui Hoje o Baretinha vai fazer um set Fez um long set aqui Contou um pouco da história Se você quiser saber um pouco mais sobre o Baretinha Quer ver Quer vê-lo tocar Ele vai tá Domingão Onde você vai tá domingo aqui Baretinha? Bom É Vamos no sábado né Vamos no sábado Sábado tem o que? Sábado do meio dia às 17 Dance Now É Convidado desse sábado É DJ Felipe Guerra E DJ Demetrio Fonseca Do Night Session Né O Felipe Guerra Quem não sabe É o grande produtor Que estourou Lorena Simpson Né Brain New Day Enfim É E no domingo A Piper A Piper Delisadora do Roberto Luquez Vários DJs Vai ser bem legal Vai ser bem legal Convidados de Garbo Elegância O Felipe Guerra E Demetrio São dois DJs Eu gosto desse negócio de Garbo Elegância Super DJs Eu acho muito legal isso Felipe Guerra O produtor da Lorena Simpson É Isso é louco Da meio dia E nesse sábado vai É especial Da meio dia às 18 Não às 17 Às 18 Ganharam o Bolinha Ganhamos o Bolinha Fala com quem aqui Com o Cris O homem O homem Aqui todo mundo adora o Cris É E até fazendo um jabazinha também É Falou Oliver É Não é não É que na sequência Depois de duas horas Depois de duas horas da ensinar a hora que termina às 18 Às 20 Começa às 19 O BPM O BPM traz Anderson Noize Anderson Noize Olha aí Anderson Noize no canal DJ É BPM No BPM com o meu amigo Luquezzi Com o Gaio Channel DJ E a Cindy A Cindy Salles Exatamente Channel DJ Quer dizer o sábado é só É Sábado vai estar bombando Então para você que está de boa Aí no sábado Conecta no canal DJ Só fera vai estar aqui no sábado Então Não é não bareitar Exatamente E domingo a Piper né Domingão você já estende lá Domingão Na Ticoatira Na Avenida Ticoatira Começa meio dia e meio Vai até Bom Sabe que horas né Até 8 9 10 horas Todos os convidados Falou para você repetir esse set que você fez lá na Piper Você tocar lá no Piper essas músicas aí Boa É uma boa ideia É uma boa ideia Seu pedido é uma ordem aqui no programa Revival É uma boa ideia É uma boa ideia Mas aí eu vou tocar as músicas que eu não toquei Que eu queria tocar Double 99 Né Toddy Terry Enfim Tem muita coisa legal Mas legal É que o Barenta precisa ir embora cedo Ele pediu para a gente dar uma corrida aqui A gente vai dar uma corrida O cara tem que trabalhar Ele expôs esse tempo precioso aqui com a gente A gente já agradece de coração Obrigado Muito obrigado Léo Obrigado Sempre um prazer A próxima vez eu quero você com o disco aqui Tá bom Não vem com o Serato não Que eu sei que você tem disco ainda Tenho Tá na casa do Guga aliás Aí Guga Então já separa os discos dele aí Que ele vai tocar aqui com os discos Engraçado que ele toquei o Spin Spin Sugar O Guga colocou a foto Ele colocou a foto no disco Spin Spin Sugar Mandou a foto Ele falou que vai pegar todos os discos Vamos pegar os discos É Porque a prateleira aqui atrás está precisando ficar pesada Tá bom? Obrigado Obrigado galera Obrigado pela audiência Valeu, valeu, valeu De coração Um beijo no coração de todos Obrigado Por falar em disco O senhor dá um toque Tá rolando lá na loja ABC Discos de vinil Lá em Santo André Lá em Santo André Lá com o Maurício O Black Friday amanhã Qualquer disco importado ou nacional Por 20 reais Tem uma estante de discos gigantesca lá Qualquer disco de vinil dessa estante por 20 reais Olha aí, 20 pontos, hein Tem nacional, tem importado, tem muito disco É disco pra caramba Black Friday lá do ABC Qual é a rua lá, William? MC Discos Rua Campos Salles Campos Salles Número 100, sala 14 A galera tá gravando o VIP Da Piper Domingo É grátis, gente É grátis É open air Começa no dia e meio aqui na Vila de Tico Atira É só chegar É só chegar Pra quem curtiu dançando na rua Não precisa pagar nada, gente É coisa parecida, não é? Lembra dançando na rua? Lá é bem legal Lá é bem legal Tem as barraquinhas Lá você quer tomar uma cervejinha Quer comer um hot dog Tem as barraquinhas E escutando um ótimo som O Tico Atira tá bombando Tá ficando legal pra caramba Queria agradecer também o Washington Que tá Ele tá Se empenhando, né? É o Washington Bem mais pra cá Que você não tá aparecendo aqui no Facebook, Léo O Washington é nosso braço esquerdo e direito É o braço direito Aquele que tá se empenhando Tá indo atrás A toca dos eventos Um abraço O rapaz que mora logo ali Tá mandando ver O rapaz que mora logo aqui Ele tá morando longe pra caramba Tá longe Agradecer a Julinho aí Obrigado aí Julinho Julinho Pertence ao Dance Now Toca do meio-dia às 13h Esse sinal tá dominando a área aqui É O Juninho é o caçula Everybody dance now Everybody dance now O Juninho é o caçula do canal DJ É isso Ele é o caçula Ele é o caçula Aí o Carlos Eduardo do Sanduilinha Manda camiseta pro Tubarão Quem Tubarão? Tubarão, camisetas John Dias Olha só Essa camiseta aqui do John Dias Tem que ser lá no John Dias No arroba John Dias Nós no Facebook também temos várias camisetas Essa aqui ó Music is my droga And the DJ is my dealer Música é minha droga E DJ é o meu negócio Tá traduzido aqui Só entrar John Dias aí no Facebook Eu já vi várias fotos das camisetas Que é a camisa do canal DJ Quando eu te prometi Kleber Fala pra mim Ah Vamos ter que dar uma camiseta pro Kleber Fala com o Cris Fala com o Cris Tem um monte de camiseta aqui ó Do canal DJ aqui Ou então você acessa o site CanalDJ.com.br Barra DJ Shopping Canal Shopping Canal DJ Barra Agora esqueci CanalDJ.com.br Barra DJ Shopping É isso aí Lembra no site do canal DJ Você vai ver lá Aí você compra a sua camiseta Lá tem caneca Deu branco em todo mundo É não vai ter lá o Ô Junice qual que é isso aí mesmo O Como chama lá O canal DJ.com.br Vai ter o link Entra no canal DJ.com.br Galera Vai ter o link shopping Vai ter camisetas Canecas Enfim Entra lá É canal DJ Shopping Passa aquele cartãozinho sem limite Isso aí E é nóis Gente www.canaldjshopping Vai lá acessa lá Comprar sua camiseta Obrigado mais uma vez Obrigado Valeu mesmo Espero que tenha gostado Adorei Obrigado galera Obrigado Do chat Do Facebook Eu vou sair tocando aqui ó Vai tocar DJ Willing agora E depois Léo Baila Ou você primeiro Léo Baila Não pode começar Eu comecei na semana passada Vou tocar quatro musiquinhas só Em homenagem ao Bareta Quero que você vai ouvindo São músicas que a gente tocava na mesma época E aí a gente Boa Separei alguns discos aqui Vários discos do Da Groovy Nation Oh Inclusive o Bareta Tocava muito Cat me Cat me E aí eu vou fazer aqui um Deixa eu ver aqui uma musiquinha E a gente prossegue aqui com o programa Revival Até Até Daqui a pouco Até daqui a pouco Eu cantando e no banheiro é a mesma coisa Vai dar o intervalinho? Vamos fazer o intervalinho A gente volta já já Valeu gente Valeu Bareta Obrigado galera Não sai daí não Léo Obrigado Willing Continua aí um pouquinho mais aí Tá bom? Valeu Bareta Final DJ O som que você vê James Brown